Se nós formos transformados de dentro para fora, nós somos igual um zébuno calhado. É bonito que fora, mas por dentro da ponte. Muitas pessoas querem até fazer a honra de Deus, que é pregar, só que tem vergonha de entregar o folheto, tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de dizer que é dele no seu serviço, é dele na sua escola, na sua faculdade, porque às vezes isso vai pesar para ele. É o que ele passou, como a gente mudava. Deus chamou para mim dentro da sala de aula, e falou assim, mas ele não tem errado nem é. E como é que eu disse a gente? Eu me estremeci na base. Aí eu caí na régua e me estremeci. O que eu estou fazendo se eu não falo, e não fui olhando sequer? Eu fiquei estremecendo a base, eu me sento na cadeira. E eu falei para Deus assim, Deus, tira-se a compartilhar de mim, porque tem que começar por nós. É bom, mas tem que tomar um tipo de Deus, que vai te pegar e reforçar. A vida fala, deve reforçar, e tem por violência, mas é por meu espírito. Aí de repente eu pude ver, a gente pega ali por mim, eu vou trepando, trepando a pílula, começar a tregar. Foi para nós fazer as coisas aqui, nesse lugar. Foi apenas três dias. A sala em que ele já estava convertida. Na hora do recreio, tinha mais de gente que a igreja, andando com o que ele ficou convertido, não foi convertido. As pessoas olhadas na sala da sala diziam, o que está acontecendo é a minha irmã, é o que sema de Jesus. Estão pra ir pra falar. A minha pasturinha tá na hora. Hoje tem muito jovem, não quer mais fazer isso. Hoje tem muito jovem, não quer, não sou cretina, não sou evangélico. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Cris não se chamou pra pregar o evangélico. Prego o evangélico na tua escola, na tua faculdade, na tua faculdade. Qualquer tempo eu irei a fazer uma grande roupa, através da tua vida. Mas é necessário que você saia dessa transmissão. Os corpos, Deus não usa. Os negócios também, Deus não usa. Aqueles que estão se escondendo atrás do muro, Deus também não usa. Mas Deus é que usa. Aqueles que estão dizendo, Senhor, conta comigo. Eu sei que eu tenho capacidade. Eu sei que eu tenho força. Eu sei que eu não posso. Mas aí Jesus chega pra ele e diz, Fala aqui do que o amor de Deus do Paulo falou. O que foi o amor de Deus do Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Chega e caia. Eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não faço, mas ele faz. Ei, quando você começa a fazer isso, você vai ver Deus fazendo coisa extraordinária através da tua vida. Não precisa de você sair da folha, dentro da tua casa, dentro da tua família. Vai começar a milagre. Deus vai estar fazendo milagre. Porque você está cumprindo o índice do Senhor Jesus Cristo. Você está cumprindo aquilo que eu tenho esclarecido para você fazer. E de por todo mundo, empregar o abogênio a toda criatura. Ei, tem muitas criaturas nas caras de São Paulo. Tem muitas criaturas que serão perturbadas. Tem muitas criaturas sendo destruídas. Tem muitas criaturas que não fulgam mais sobre o pecado. Mas você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra para chegar para ele. Para chegar para ele. Isso é Deus. Ele te salva. Deus ele te ama. Deus ele te restaura. Deus ele te alcança. Deus ele te perdoa. Deus ele te espera. Deus o povo do livro da vida. A palavra de Deus se torna como uma ponte. Uma ponte para a pessoa que está do outro lado do abismo. Quando ele ouve a palavra de Deus. Vem uma ponte para a sua frente e ele começa a passar. E ele começa a passar. Ele vem para o outro lado. Ele sai do abismo. Ele sai do ponto de morte. E vem para a vida. E vem para o outro lado.